Beleza, eu acabei de ler agora um artigo sobre um filme e eu fiquei muito contente, é algo que me surpreendeu, porque hoje em dia as notícias boas estão cada vez mais difíceis, me refiro a notícias boas para aquelas pessoas que esperam coisas boas, coisas justas, coisas do bem, pessoas do bem esperando coisas do bem. Mas lendo o artigo agora, é referente a um filme que foi lançado na Páscoa, lá nos Estados Unidos, de um segmento de mercado ou de filmes que não costuma ter muito prestígio nas grandes distribuições de filmes, e por conta disso acabam não tendo uma repercussão, um resultado também na parte econômica. O filme foi produzido pela mesma produtora que faz aquela série Chosen, e são filmes religiosos, filmes cristãos, e esse filme se chama His Only Son, o seu único filho, e estou com a matéria agora aqui, eu vou linkar essa matéria para quem quiser ler, e esse filme atingiu o terceiro lugar, passando de outros filmes que foram lançados pela Disney e outras produtoras muito grandes e poderosas, e essa empresa que lançou, produziu e lançou esse filme, ela fez tudo isso através de Crown Founding, que são aqueles meios de apoio onde as pessoas podem participar com doação, e através das doações os caras conseguiram arrecadar o dinheiro necessário para produzir o filme. E eu acho isso muito bacana, interessante, que houve essa movimentação de várias pessoas, mostrando que existe sim uma força, e até mesmo uma tendência, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, uma tendência que talvez, eu acredito que sim, seja uma tendência mundial, das pessoas já cansadas com aquele discurso progressista e lacrador, né? Então eu acho que as pessoas meio que estão acordando, porque um filme atingir terceira colocação no mercado tão competitivo como os Estados Unidos, um filme cristão, né? É sinal de que alguma coisa está mudando, né? Eu espero que seja um acordar, né? Do povo, das pessoas, em perceber o que realmente importa, e deixar um pouco de lado aquelas pautas mais estranhas, né? E lacradoras. Bom, essa é a avaliação que eu faço, eu fiquei surpreso, porque nunca tinha visto um filme cristão no topo do ranking de lançamento de filmes nos Estados Unidos. Isso aí, pra mim, é uma sinalização de que algo está mudando. Até mais. Vou deixar o link do filme agora aqui. Se é o teu assunto, show de bola, se não for, que sirva ao menos como reflexão, porque alguma coisa está acontecendo. Tá bom? Até mais. Obrigado por ter assistido. Abraham. Lord. Take now your son, and go to the land of Moriah, and there, offer him. The Lord came to me last night. I must go to Moriah, and make a sacrifice to him there. Isaac and I will go alone. Why, Isaac? Because the Lord commands it. Make sure no harm comes to our son. The road is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. This road belongs to Abimelech, king of Pelesath. I know who owns this road. I have given you, king, plenty of tributes. What is your name, old man? Abraham. Why go all this way? Go through all this effort? He has us do this in remembrance, that death is the penalty for sin. You believe that? It's impossible. Is there anything too difficult for the Lord? What's your purpose in this? If this is your judgment on me, take my life, not this. Everyone's blind until their eyes are opened. The Lord chose that man out from the wicked, that hope may endure. Take me! Take me! Take me! Take me! Take me! Take me! Take me!